A gente volta a falar sobre as eleições nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden já foi confirmado matematicamente como candidato pelo Partido Democrata à reeleição, agora está faltando Donald Trump e quem tem os detalhes desse outro lado da corrida das eleições americanas é a nossa correspondente em Nova York, Mariana Janjácu. Mariana, boa noite, traz os detalhes do outro lado desta moeda, minha cara. Oi, Thaís, boa noite, boa noite a todos. Olha, Thaís, falta ainda Donald Trump ser confirmado, mas isso certamente vai acontecer, só uma questão de os resultados entrarem. Hoje a gente tem prévias eleitorais em quatro estados por aqui, então os dois conseguirão, agora Biden já conseguiu e agora só falta o Trump, o número de delegados necessário para que sejam confirmados os candidatos dos dois partidos, então do Partido Democrata e do Partido Republicano. Agora, Thaís, eu queria chamar a atenção para uma dessas prévias eleitorais, a mais importante do dia, que é no estado da Geórgia, isso porque o estado da Geórgia é um daqueles considerados pêndulo, ou seja, sem uma dominância clara do Partido Republicano ou do Partido Democrata, então um dos estados que devem ajudar a decidir a eleição em novembro, onde os candidatos investem pesado. E em 2020 a Geórgia foi muito importante, foi a primeira vez em 28 anos que um candidato democrata ganhou por lá, então Joe Biden conseguiu a maioria, conseguiu virar, conseguiu mudar a situação, republicanos costumavam ganhar lá e Joe Biden conseguiu mudar esse cenário. Isso depois de um esforço muito grande de ativistas, aliados políticos, democratas na Geórgia, que foi também o centro, onde começaram as alegações de Donald Trump de que as eleições teriam sido roubadas. Claro, isso ficou desmentido depois, mas foi lá que ele começou, inclusive Donald Trump é acusado, um dos processos aos quais ele responde é do estado da Geórgia, especificamente de tentativa de interferência no resultado das eleições da Geórgia. Então foi lá que começou toda essa história de Donald Trump, de que as eleições teriam sido roubadas, isso porque Biden conseguiu o estado depois, pela primeira vez em 28 anos, primeira vez em 28 anos que um democrata conseguiu levar a maioria por lá. Então, hoje é importantíssimo que os dois observem o comportamento dos eleitores da Geórgia, porque isso pode ser indicativo do que vai acontecer em novembro, no dia 4 de novembro, nas eleições. Então, os dois ali de olho para tentar conquistar a maioria desse eleitorado, Biden de olho principalmente nos grupos minoritários, as minorias que ajudaram a levá-lo ao poder em 2020. Então, a Geórgia é uma peça essencial aí desse tabuleiro. Agora, a gente já saiu, a gente já tem os resultados para o Biden de lá. A CNN também está projetando, claro, a vitória para Donald Trump na Geórgia, mas ainda falta entender exatamente qual a demografia desses eleitores, qual o perfil desses eleitores que foram às urnas. Isso vai ajudar tanto o Biden quanto o Trump a mudar ali, a aperfeiçoar, recalibrar as rotas de campanha para novembro. Foi uma temporada pré-eleitoral muito curta, né, Thaís? Normalmente, os partidos demoram mais para decidir quem vai ser o candidato. A gente chegou à superterça já sabendo que iriam ser, claro, o Joe Biden buscando a reeleição, mas que iria ser também Donald Trump. Então, essa foi uma temporada pré-eleitoral realmente curta, mas isso quer dizer que a campanha também vai ser longa, mais longa que o normal, porque os dois já começam ali a fazer investimentos de campanha mesmo, ou seja, buscar um eleitorado mais amplo, uma base mais ampla, que vá além dos eleitores dos partidos. E isso já começa a acontecer a partir de agora desse protocolo, né, esse protocolo que exige realmente que os dois tenham a maioria ali dos candidatos, dos delegados, aliás, para serem oficialmente os candidatos dos partidos, Thaís.